Angola vive o nosso muito boa tarde, estamos a partir dos estados dos martes na República Democrática do Congo. A TV Belas vai trazer este jogo entre Angola e a República Democrática do Congo. Angola está a jogar com Nebulu, Kimito, Gaspar, Gelsondale, Tocarreiro, Frebe, Bruno Paz, Mabululo, 21, Edia Fosso, Estrela, 20. A República Democrática consegue jogar com Bertalde, Kidiaba, Bobo, Bobo, Engendá, Elias, Meixac, Patrick, Bacambu, Issamé, Bacá, Bebem, Calu, Kayembe e Mossacu. O ministro da seleção da RDC é Sebastián Betralde e na seleção angolana é Pedro Gonçalves. O apito será do internacional angolano Élder Martins e a narração é do Inoxovic. Vamos em bala o contagiante, toca na bola, Quinito, Quinito por lado, passa para quem? Passa para Gaspar, Gaspar para a bola, sem frente, tenta sair da linha divisória e está lá para Mabululo, pelo Corro, tenta passar para a linha esquerda, não consegue, ganha Elias, Meixac. Já lá passa para quem? Passa para Patrick Bacambu, é verdade, estamos aqui na República Democrática do Congo, na RDC, em que o ministro deste conjunto é Sebastián de Bestrade, numa altura em que a temperatura está a rolar nos 32 graus Celsius. Nesta narração desportiva, você está connosco, a partir de Angola, cria muitas mensagens na nossa canxia mágica. Manda mensagem ao Eduardo Rodrigues, também a Doroteia Supenda, manda um abraço que está ligado a TV Belas. Um grande abraço ao relato tripidente do Inoxovic. Rola a bola, está lá Gelso Andal, Gelso Andal, está com a bola, passa para quem? Para tocar, tocar, vai dribilar para quem? Para frente, para frente, passa para Bruno Pes, liberta para Mabululo, Mabululo para o outro lado, tenta passar para a linha divisória, consegue passar mesmo, passa para Estrela, está lá até em frente, corre, manda para quem? Manda novamente para Gelso Andal, recebe a bola, recepciona, domina o esférico, rebate! Tim, ao lado, a bola foi por cima, por pouco, que susto para o guarda-rede da seleção, da seleção da RDC, para que diabo, aliás, o grande guarda-redes, obrigado a si pelo carinho da audiência, somos nós levando emoção que contagia, somos nós deste grande relato, a partir do Estádio dos Mártires, na República Democrática do Congo, é verdade, as claques estão aqui, avacionando, fazendo também vibrações, é verdade, também as claques de Angola puxam, Força Angola, Pedro Gonçalves levantado também, está lá levantado o seu adjunto, Lovka Bungula, também que já passou pelos conjuntos dos Palancas Regres, está lá, capitaneira, esta seleção, está lá, Fred, a liderar este conjunto, esta rapaceada, Força Angola, vemos essa empretada, Angola está com quem, a bola sai com Tocscheiro, Toccheiro para o lado, passa para quem, perca o mal, ganha quem ganha, ganha bem, vai embora por lá, será para Kaluca, sob o mal, quem ganha bem, quem ganha bem ao lado, ele vai libertar para quem, para o mal, bom, ninguém bem, a bola no futuro lado, corre, é o apito do Internacional, Hérmer, Elder Martins, diz que a bola é livre, quem vai cobrar vai ser o Patrick Bacambu, a bola lá para o lado, já lã, vai endretar-se o guarda-redes da seleção angolana, nem pelo, A bola aqui por um lado Vem tentar captar o esferco quase Ali é mais ofensiva Já cobrou o lance e a bola por cima Está lá E o placar Uma altura que está assim Pintado Angola Zero Congo Democrático Também tem zero Este é o placar Na sua TV Belas Fica conosco Bem ligado Neste canal Emocionante Nós somos a TV Belas O abraço é do Iroxovic Dão com boata Hela Tuli Senga Sala e Potiua Aquele abraço São doções A partir da TV Belas A todos que estão em casa Acompanhamos direito A partir daqui da TV Belas Estamos aqui para acompanhá-los então A terceira jornada Da Liga dos Campeões Europeia Entre o jogo Entre a formação do PSG A equipa que vem Propiamente de França E a formação do Babai de Munique Que vem propiamente também Da Alemanha Numa altura que estamos Acompanhar aqui A terceira e a última Jornada da Liga dos Campeões Europeias Numa altura que Vamos acompanhar Um grande jogo O jogo aliciante O jogo mesmo De encher os olhos Numa altura que Essa partida vai ser Ajuizada pelo Nicolas Lissor O senhor de 42 anos E tem uma altura Atenção que daqui a não O senhor juiz Vai apetar pela primeira vez Já rola bom Aqui no Parque dos Píncipes Sai a formação da Alemanha Atenção Vai com quem Condignable Grava e entrega a bola Para quem Atenção Para o Shopping O nosso africano Camarolense Centraliza a menina Estica a bola Para quem Para o Afonso Davies Tenta sair Rapaz Atenção Liberta para quem Para o Comane O lugar outro Vai sambar Vai dançar Dança a terra xia Tenta libertar Já passou Passou o Comane Atenção Está na direita Vai tentar Fazer o cruzamento O cabeceamento Para fora Que bela tentativa Até acompanhou Com a nossa TV TV bela E vai saindo Jogando a formação É propriamente O francês A equipa de casa Sai a jogada Atenção É o Donnarumma Donnarumma Liberta a menina Vai esticar a bola Para quem É por defesa Receba o Danilo É um português Tenta centralizar a menina Estica a bola Para quem Atenção Vai com quem Com o francês É propriamente O Dembelé Receba a menina Vai ser entrelazando Vai bailar em um kizomba Dança com o duro Na terra do Koduro Vai estar na menina Atenção Liberta a bola Para quem É por um Um papé Receba a menina Atenção Tenta fazer a finta Já passou um papé Vai na corrida Carrega no acelerador Tenta libertar a menina Estica a bola Para o seu compadre Atenção Tenta libertar novamente Vai quer o Girum O Girum Tenta libertar Faz o remate Por cima Maravilha Que jogo aliciante Que jogo bonito Já sabe Esta qualidade Vem da TV Bela Fica ligado Na maior audiência É punta Pé de rede Vai pertence novamente A formação Alemanha Atenção Tenta ser novamente A formação Da Alemanha Atenção Com o Aprocamento Guarda a rede Tenta libertar É o Manuel Noi O Manuel Noi Olha para a esquerda Garota É experiente Até parece que joga Vai cedo Tenta libertar Joga com os pés Tem que bola Para quem Para a defesa Receba novamente Afonso Deif Tenta libertar novamente Atenção Vai jogando Já libertou Rapaz que está na ponte Vem buscando a bola Vem buscando a bola Para o setor Mais recuado Insiste novamente Atenção Vão tocando a bola De pré-papém Que toque bonito Faz-me lembrar o Barcelona Em 2013 Que jogo bonito Estica a bola Estica a bola Estica a bola para quem Para um Centraliza a menina Receba a mão Capista Estica a bola para quem Para um lateral esquerdo Receba a menina Vai novamente na luta Tenta libertar Atenção Faz o remate De fora Mas a bola Saiu mão para fora Tenta a sorte E fazer o remate De longe Mas a bola A sair mesmo a poucos centímetros Da baliza contrária Vai ganhando ainda O pontapé De redeformação francesa Saudações desportivas A todos Que nos acompanham Na TV Bela Estamos No Santiago Bernabéu Propriamente Em Espanha Para acompanhar O jogo Da segunda mão Da Liga dos Campeões Entre A equipa Do Real Madrid E o PSG Vamos rapidamente A constituição Das equipas O Real Madrid Entra com Cortó a baliza Com Dani Carvajal Militão A Laba Nátio Cross Modricio Valverde Benzimal Vinícius Júnior E Asensio Enquanto que o visitante PSG Entre Codomo Naruma A Kim Mbappé Marquinho Nuno Mendes Verate Paredes Danilo Mbappé Neymar Júnior E o argentino Leonel Messi O árbitro da partida É o senhor De 42 anos O senhor inglês Júnior Faianha E a pita Começa a partida A bola está com o Real Madrid Com quem? Com o Cross Passa para Militão Militão Deixa para Croce novamente Esse se manda Vem embora Deixa para Benzema Benzema se mandou Foi embora E recebe a bola Nuno Mendes Nuno Mendes está com quem? Deixa para Marquinho Marquinho se mandou Foi embora Tenta Para quem? Para Mbappé Mbappé Correu 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 Francês Se mandou Foi embora Tenta 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 Bola Para fora Cinco minutos Tenta 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 O embate Entre Petro Pedro E vamos Vamos para o início Mais uma partida De março De março de 2023 Contra a Namíbia Casa cheia O selecionador nacional Pedro Gonçalves Escalou Um sistema tático De 4-3-3 Destacando aqui A estreia De David Calmo Um defesa central Na sua estreia Foi infeliz Acabou por fazer Um alto golo Tenho de salientar O onze inicial Presença De três homens No meu campo Estrela Maestro Show E três homens No ataque Jeremi Bela Chico Banza E Mabu Lulho De realçar Que a seleção nacional Esteve bem Compacta defensivamente No meu campo Idem Mas pecou na finalização Porque as duas equipas Tanto a seleção angolana Quanto a marroquina Tiveram várias oportunidades Acabou Ser feliz A seleção marroquina Ganhou por uma bola zero No segundo jogo Frente às ilhas Comor O selecionador nacional Escalou Um onze Diferente Manter o mesmo Sistema tático 4-3-3 Destacando aqui Dominique Que regressou A titularidade Na baliza nacional Relegando Nebru Para o banco Para o banco De suplente Um onze Destacando aqui Boatu E Jonas Amado Entraram como Defensas centrais Não comprometeram Estavam melhor Em relação Os primeiros Dois centrais Mas de destacar Que a seleção Das ilhas Comor Foi superior Em relação Os palancas Negras Teve mais oportunidade Tenho de destacar Aqui Três jogadores Que se destacaram Em duas partidas O capitão Shaw Defensivamente Esteve muito bem Mas ofensivamente Não conseguiu Construir Jogada Para poder Auxiliar os Avançados Depois de Shaw Temos aqui Maestro Feijus A seu nome Grande qualidade É um talento Para a nossa seleção Depois Mabululo Muito Desapoiado Mas conseguiu Fazer O que deveria fazer Chatear Os defesas Da seleção Marroquina Já no segundo jogo Temos aqui A presença De Depu Regressou A titularidade Dos palancas negras Também esteve Isolado Não teve Acompanhamento Dos seus colegas Fez os 90 minutos Devo ser Que o selecionador Depois do jogo Disse Já está Perspetivar O jogo Frente A sua time E também Camarões Para o apuramento Para o Mundial Temos seleção Temos seleção Para competir Igual por igual Com as seleções Que estão no nosso grupo Para a Copa do Mundo A ver vamos Se conseguimos O apuramento Para este Mundial Seria A segunda presença Da seleção angolana Numa Copa do Mundo Muito obrigado Mário Hilario Muito boa tarde telespectadores Muito boa tarde Joãozinho Maradona Estamos aqui Propriamente No complexo Desportivo Da Cidadela Para acompanhar Este grande jogo Entre os Cambas Futebol Clube E Luanda City Jogo da quinta jornada Da Liga Provincial De Luanda Vamos então As constituições Das duas equipas O Cambas Futebol Clube Vai sair com Cotinho Milson Leandro Flávio Zidane Daivon Milson Ronaldo Célio Zua E o craque Robson Enquanto que Luanda City Vai sair com D.E. A baliza Beni Bonito Chinês Jonathan Inu Cabeto Visoco Hugo Orlando E o craque Cuxishima Cuxishima Este que é o filho Do antigo craque Do primeiro de agosto Lolo Cuxishima Vamos então Saiu o Luanda City Com a bola Pegou a bola Hugo Hugo girou para a esquerda Entregou para Orlando Orlando Para o Cuxishima Cuxishima Recuou para o capitão Cabeto Este trinco Que tem muita qualidade Joãozinho Maradona Perdeu a bola Pelos Cambas Recuperou Os Cambas Quem recuperou É o Zua Zua Experiente E licenciado Este licenciado Este avançado Dos Cambas Pegou a bola Entregou para o Célio Célio recuou para a direita Céi partiu E papapapapá Para fora Remessa para o Luanda City Luanda City vai lançar Banito lançou para a Dié Dié entregou para o Bení Bení recuperou a bola Para a direita Virou tudo para a esquerda Onde está o Hugo Craque Ora viva Boa tarde Sejam todos bem vindos Ao histórico Estádio da Cidadela Para juntos Testemunharmos Mais uma jornada Da Liga de Futebol De Luanda Entre Cambas E Futebol Clube Da Calemba Essas duas equipas Que hoje Têm a missão De vencer Já que Uma vitória Vai levá-los A primeira Posição Nós somos A TV Bela Transmitimos emoções Para milhões Através da internet E hoje Não será Diferente Tudo oposto Então Para o começo Desta grande Partida Vamos Ditar As constituições Das três equipas Ao decorrer Do jogo Apinta O árbitro Sérgio Paulo Atenção Seja jogar Cambas Futebol Clube A bola está A bola está Com o dancinho De aprovado Esta que liberta Para o Gogoró Que está na ala direita Assim como Ataca A equipa Do Camas Está a pedir O Tineile É onde a bola Vai O que é que Vai fazer Rabate E golaçou Com o time Cambas Futebol Clube Adianta-se No marcador Com o golaço de Tineile que pontapé vindo do meio da rua é um golo madrugador olha o público festejando este golo de Tineile Olá, muito bom dia ao vasto auditório da TV Belas bom dia aos caros telespectadores aqui estou eu, Jesus Paulo para levar as emoções de mais uma jornada da Liga Espanhola, campeonato espanhol da primeira divisão a Liga, jornada 25 da Liga Espanhola e teremos o clássico no futebol espanhol e também considerado o grande clássico no futebol mundial entre Real Madrid e Barcelona dizer mesmo que o Real Madrid é líder do campeonato espanhol com 54 4 pontos mais um ponto do que o Barcelona na segunda posição com 53 pontos jornada 25 podemos dizer que é um jogo muito importante para as duas equipas e o jogo decorre mesmo no estádio o Real Madrid em Espanha Madrid capital espanhol para a jornada 25 no Santiago Berdabel rola bolas a equipa de casa a equipa do Real Madrid pelo corredor central a bola está com Eduardo Camavinga número 14 estampado em suas costas toca a bola para quem? é para a meia esquerda onde está o médio alemão Tony Cross cabisola número 8 Cross movimenta a bola vem na pressão e Clego jogador do Barcelona Cross consegue fugir da marcação toca a bola para quem? Tony Cross vai libertar o esférico para o Lucas Modric o médio croata de 39 anos veterano da equipa do Real Madrid Modric no mira a bola na zona central met a bola para o lado direito onde está o avançado brasileiro cabisola número 2 Rodrigo o Rodrigo acelera pela direita pode fugir da marcação corta a defensiva do Barcelona belo corte feito pelo lateral escardo da equipa Colet lá vai Condé Francesco recupera a bola pôs um belo corte diante do avançado Rodrigo Brasileiro lá vai o é Condé jogador francês trabalha a bola toca a bola para quem? é para o João Cancelo lateral direito da equipa do Barcelona no lado direito onde ataca a equipa do Barcelona lado esquerdo onde defende a equipa do Real Madrid é o clássico na jornada 25 da Liga Espanhola a Liga o campeonato espanhol da primeira divisão Real Madrid na liderança com 54 pontos e o Barcelona seu arquirrival na segunda colocação com 53 pontos vários telespectadores estão ligados à TV Belas estão a assistir a esta partida trepidante de mais uma jornada da Liga Espanhol à TV Belas a líder na audiência e podes assistir a esta partida a partir das redes sociais da nossa página TV Belas a televisão que vem inovando a comunicação social em Angola lá vai a equipa do Barcelona bola com o Cancelo número 12 estampado em suas costas Cancelo trabalha a bola toca a bola para quem? liberta a bola para o menino Lamile Yamal cabisola número 22 do Barcelona lá vai a mão pelo lado direito já se voou passou na velocidade de Yamal tem espaço pode cruzar a bola já cruzou o esferco para Robert Lewandowski do corredor central recolhe a bola avançado polaco de costas viradas com a baliza bem no trabalho de Lewandowski está no corredor central atenção pode rematar atira ao lado remata ao lado de Robert Lewandowski avançado polaco que atua ao serviço do Barcelona rematou fortíssimo mas a bola passou ao lado da baliza do Real Madrid equipa da casa 0 a 0 no marcador 44 minutos de jogo e o placar não ata nem desata Real Madrid e Barcelona vão mesmo empatando na esbordada 25 da Liga Espanhola dizer mesmo que é uma partida muito importante caso o Barcelona consiga vencer hoje o Real Madrid vai mesmo ser líder isolado no campeonato com mais dois pontos do que a equipa merengue e se a formação do Real Madrid vencer esta partida estará na liderança isolada com mais quatro pontos do que o segundo colocado Barcelona e se houver empate nesta jornada 25 da Liga Espanhola tudo irá se manter ou seja Real Madrid terá mais um ponto do que o segundo colocado o Barcelona e a equipa de Xavi Hernandes vai se manter seguramente na segunda posição caso haja um empate neste do erro a pós-tribola para a equipa do Real Madrid que começa a construir a sua primeira fase de construção com o guarda-reves Belga Timó Courtois que toca a bola para o lateral direito espanhol Dani Carvajal número dois capitão da equipa do Real Madrid Carvajal tem o apoio de Lucas Modric no corredor central toca a bola para o Modric TV Belas juntos criamos a nossa história